Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre permanente afro. Tem dúvidas? Então vamos lá! Então, muitas de vocês, algumas de vocês, me perguntam sobre permanente afro, minha experiência, o que eu sei, o que pode, o que não pode, quem pode, quem não pode. Vamos lá! O permanente afro é uma técnica de cachear também. Por quê? Porque o tio glicolato de amônia, que é o princípio ativo que se usa para fazer essa técnica do permanente, ela, como é que eu digo para vocês, ela meio que deixa a estrutura capilar flexível o suficiente para cachear quando eu uso o bigodinho ou alisar quando eu utilizo o tracionamento para que esse fio fique estirado. Então, geralmente, o permanente afro, ele costuma ser indicado para aqueles cabelos que têm uma estrutura natural, isso é, da sua natureza, que não foi alterado, que não costuma fazer cachos naturalmente. Então, aquele cabelo que algumas vezes é submetido ao relaxamento, seja com hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, é aquele cabelo que não responde com cachos porque a sua estrutura natural não permite, ou aquele cabelo que costuma ficar, depois desse tipo de procedimento, muito ressecado, dependendo da avaliação do profissional, da situação em que se encontra esse cabelo, indica-se o permanente. Só que tem uma questão. O tio glicolato de amônia e hidróxido são de famílias diferentes, não se combinam, igual vizinhos que não se dão. Não se combinam, então não se deve misturar. Geralmente, quem faz hidróxido de cálcio, quem faz hidróxido de lítio ou de sódio, que deseja migrar para o permanente, de uma maneira geral, precisa estar cortando o cabelo. Por quê? A raiz crescida virgem não é o comprimento. A raiz crescida virgem, ela está adaptada, digamos assim, apta a fazer qualquer tipo de procedimento ou não. Mas o comprimento, ele não está preparado, ele já está com outra química. Então, se fizer uso de um procedimento que geralmente costuma ser incompatível, o risco desse cabelo quebrar é grande. Então, portanto, não vá na conversa dos outros, procure pesquisar, procure ler, procure se informar, procure ouvir mais do que um profissional sobre esse assunto, porque é uma coisa séria. Não se deve, até onde eu sei, embora eu não seja cabeleireira, como eu falo com vocês, mas eu já tenho aí um tempo de estrada cuidando dos meus cabelos, lendo, aprendendo, observando, ouvindo relatos. Então, fica a dica aí para você. Como eu disse, para quem é indicado, né? Para qualquer pessoa que queira definir mais os seus cachos. Só que o permanente afro-americano, ele tem uma questão. Precisa-se usar o tioblicolato para relaxar a raiz e depois usa-se o líquido permanente em cada mecha para usar os bigodinhos e definir. Isso acaba provocando, com um certo tempo, também um saturamento químico. Então, tem lá esse risco. Então, na minha opinião, o relaxamento com hidróxido, ele se torna melhor, porque ele, pelo menos, relaxa um tese, né? Cada caso é um caso. Só a raiz crescida e ele não compromete o comprimento do cabelo. Então, fica mais fácil de se tratar. É um cabelo que corre menos risco de quebra, tá? Por saturamento. Ou menos que toda vez que se relaxe, passe no comprimento. Ou relaxa, tonaliza e aí a gente tem esse saturamento por química. Mas, em geral, o uso do relaxamento é bem menos arriscado do que o permanente. Então, fica aí a dica para você não estar colocando o seu cabelinho em risco, não estar correndo o risco de perder os cachos e ainda perder a ondulação. Formas de tratamento. O cuidado, isso é a manutenção do cabelo com permanente, é a mesma que o relaxamento. A diferença é que, muitas vezes, orienta-se que as pessoas têm aquele umidificador para o cabelo ficar umidificado. Eu, particularmente, não gosto. Até porque já existe um certo estereótipo, uma coisa muito negativa ao nosso respeito, que a gente precisa estar fazendo o uso de umidificador, cabelo pingando, enfim. Eu acho que é perfeitamente possível você fazer isso em casa, com o umidificador da linha que você desejar, ou até mesmo com aquele que você gosta. Você pode fazer em casa e dar uma secada rápido com o difusor para não sair com o cabelo pingando. Então, fica aí a dica. É um cabelo que tende mais ao ressecamento, sim, porque ele está exposto duas vezes à química. A primeira vez, quando se faz o relaxamento, e a segunda vez, quando se precisa usar o líquido de permanente no comprimento. Então, se você já hidrata, precisa estar potencializando as hidratações, principalmente as reconstruções e as reestruturações, que tenha carga de queratina, carga de cisteína, carga de outros elementos que façam seu cabelo ficar enrigidecido e, como eu digo, resistente para fazer outros procedimentos. Geralmente, algumas pessoas perguntam assim, Fernanda, eu faço tio glicolato, eu faço permanente, eu posso usar tintura? Tio glicolato de amônia, ela em geral costuma ser compatível com tintura, mas não é indicado. O cabelo crespo e cacheado, ele é um cabelo mais frágil por natureza. Ele é diferente de um cabelo liso. Então, a gente precisa ter em mente o seguinte, quanto menos química, excesso, saturamento eu colocar no cabelo, melhor, assim esse cabelo fica mais resistente e mais saudável. Quanto mais recurso de química eu uso, mais trabalho eu vou ter e manter esse cabelo. Então, fica complicado se você não tem essa disponibilidade de tempo ou se você não consegue encontrar os ativos para cuidar do cabelo. Então, pensa bem antes de usar. Dá para fazer em casa? Dá. Eu usei permanente afro quando eu tinha mais ou menos 15 anos, desde mais ou menos meus 12, 13, 14, 15 anos, eu não me lembro a idade, eu já costumava cuidar do meu cabelo. E eu me lembro que a primeira vez que eu usei o permanente afro foi o Daniele. Isso foi lá na década de 90, muita gente não era nem nascida ainda. Eu comprei o afro Daniele, passei somente ele e achava que ele por si mesmo ia cachear meu cabelo. Naquela época não tinha internet, então eu ia no cabeleireiro, ia no outro, ia no outro para ouvir o que era possível fazer. E o que foi me orientado? Olha, você precisa estar colocando o líquido de permanente e o bigudim. Peguei a bula ali novamente, vi que o que o cabeleireiro tinha me informado era o que procedia, o que estava na bula, porque muitas vezes a gente faz as coisas e nem se dá o direito de ler. E aí eu comprei os bigodinhos e fui colocando ali e meu cabelo ficou enrolado. Meu cabelo é cheio naturalmente, então meu cabelo ficava muito cheio, muito volumoso. Eu pintava meu cabelo de preto, era um cabelo bem bonito. Parei de usar permanente porque na época veio o permanente Daniele, depois de muito tempo veio o soft sheen. E o soft sheen chegou, que era o permanente americano, que dava um resultado bem legal, realmente dava sim. Só que a linha de manutenção do soft sheen era cara e chegou uma época que o soft sheen saiu completamente do mercado. Você não achava mais para vender e foi aquele desespero. Então quem usava, quem talvez é daquela época, lembra e sabe o quanto foi dolorido, porque você não achava em lugar nenhum. Então eu parei de usar o permanente e decidi caminhar para o relaxamento. A gente tem muitas opções. Se vocês me perguntarem assim, Fernanda, o que você indica hoje para fazer permanente? Gente, eu estou por fora. Eu não costumo indicar princípio ativo, porque eu não estou vendo vocês, eu não estou vendo o cabelo de vocês, eu não conheço a realidade de cada uma de vocês que estão me assistindo. Então o risco de eu ser antiética, indicar, olha, usa esse ou usa aquele, e o cabelo de vocês quebrarem, o cabelo de vocês ressecarem, ou acontecer algo pior é grande e eu não quero ter essa responsabilidade. O que eu sempre digo é o seguinte, olha, procure um profissional. Para ver se é fato aquilo que aquele profissional está te informando, ouça mais de um, procure três, cinco e veja o que há em comum na fala deles. O que tiver em comum é o que certamente pode ser fato. Fernanda mora no interior, mora numa cidade distante, não tem profissionais adequados. Eu compreendo, é realmente complicado. Uma sugestão que algumas meninas têm feito e têm dado certo é o seguinte, reunir mais pessoas que estejam interessadas em determinados tipos de cuidado, organizar uma caravana, organizar uma van, entrar em contato anteriormente com essa empresa, e agendar um dia para ser atendido. Muitas pessoas que moram no interior, moram em outros municípios, outros estados e até outros países, elas estão acostumando já a fazer isso, porque nas suas áreas elas não conseguem encontrar tratamentos e produtos com qualidade. Então, pessoal, fica aí a dica para você que de repente quer começar a fazer permanente no seu cabelo. Vale a pena? Vale. Deixa os cachos mais definidos? Sim. Mas isso varia de cabelo para cabelo. É sempre essa relação relativa. Varia muito. Em geral, costuma dar certo. Mas lembre-se, tem o risco do saturamento químico, tem o risco da quebra, tem o risco do ressecamento. Então, antes de fazer essa migração, essa decisão, veja bem o que vocês vão fazer. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.